Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Liza Demar, forte abraço a todos, quero falar do desempenho do Expressinho do São Paulo, que foi até o Uruguai, empatou o correntista por 1x1, recuperou a liderança, o planejamento do Crespo vai sendo bem feito, jogou com 11 reservas, e agora com tranquilidade para os seus titulares, quem viajaram, trabalharem para jogar com a Ferroviária no Paulistão. Antes de mais nada, quero convidá-los, claro, faça sua inscrição no canal do Liza Demar, acesse o sininho para você ser avisado de cada novo vídeo, se você curte futebol caipira, futebol do interior, Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista, você também vai gostar, sempre vídeos novos aqui no canal. E, principalmente, dê sua opinião, dê o seu like, o que você acha do desempenho do Expressinho, quais as suas considerações, joga nos grupos de São Paulinos do WhatsApp, para a gente permanecer com esse bate-papo, com esse canal aberto aqui, a cada rodada, a cada jogo, perfeito? Bom, o São Paulo empatou, 1x1 com o Rentistas, ah, mas o Rentistas é fraco. Sim, mas não esqueçam, o Rentistas eliminou o Penharol da Libertadores. Graças a essa eliminação, o São Paulo foi cabeça de grupo. O Penharol foi para a Sul-Americana. O Penharol tem 100% de aproveitamento, venceu o Corinthians em Itaquera, e está prestes a eliminar o Corinthians na Sul-Americana. Calma, a gente tem que fazer análise. São Paulo jogou com 11 reservas. Está testando a molecada, está vendo o desempenho, está vendo quem agrada, está vendo quem não agrada, e isso é muito importante. São Paulo e o Racing da Argentina têm 8 pontos, mas pelos critérios, o São Paulo é primeiro, o Racing é segundo, 8. O Rentistas tem 3. São 5 pontos atrás e faltam só 6 pontos em disputa, 2 rodadas. São Paulo vai jogar as 2 no Morumbi. E muito provavelmente as 2 com esse time expressinho. Porque se classificar, claro, na Ferroviária, na sexta-feira, no domingo já tem semifinal. E depois tem 2 finais, se se classificar também for para a final. O planejamento é esse? Tem que ser. Você tem que dar as prioridades de acordo com o que vai acontecendo. O trabalho do Crespo, toda a comissão técnica com o Muricy, com a diretoria de futebol, com o presidente, está perfeito. Ah, mas se São Paulo não ganhou a Paulista? Não ganhou, fez o planejamento, faz parte, não ganhou, vamos para a outra. É isso que tem que ser feito. O certo é, o time está fazendo tudo certinho, líder do seu grupo na Libertadores, faltam 2 jogos no Morumbi, está praticamente classificado. Praticamente classificado. Se vai ser primeiro ou segundo, tanto faz, que depois nas oitavas vai ser sorteio. Lógico que é melhor ser primeiro, vencer o Racing ou empatar com o Racing em casa. Qual que é o problema nisso? Acho que está tudo sendo tranquilo. O São Paulo não contou nesse expressinho com o Willian, que tinha sido expulso na rodada anterior, vamos lembrar. Estreou Orejuela, que estreou bem, com 3 minutos de jogo, já fez um gol de cabeça. Vamos lembrar que ele não foi inscrito no Campeonato Paulista, agora vai ser inscrito, né? Para essas fases da partida mata-mata ele pode ser inscrito. Aí depois ele teve uma lesão no tornozeiro, também não havia feito sua estreia na Libertadores. E agora na quarta rodada ele estreou, foi bem, achei que ele saiu cansado na reta final do jogo. Estava desde janeiro sem jogar. Enfim, gostei do Orejuela, tendência que seja uma boa contratação. O São Paulo sofreu o primeiro gol em quatro jogos da Libertadores e com um expressinho. Tranquilo, acho que dá para a gente fazer algumas análises. E os pitacos que eu queria dar também, na escalação do Crespo, ele veio com o PR, que é normal. Aí os três zagueiros, o Diego Costa, o Rodrigo e o Bruno Alves, beleza. O Orejuela numa lateral e o Wellington novamente muito bem na outra. O Rodrigo Nestor jogando muito. O Alex Costa um pouquinho mais adiantado, não foi tão bem, mas não foi ruim também. O Igor Gomes participou até na cobrança de escanteio no gol do Orejuela e tal, tentando alguma coisa, pode jogar mais. Aí você teve o Rojas e o Vitor Bueno no ataque. Algumas impressões minhas. O Vitor Bueno perdeu um pênalti, perdeu um pênalti, é fraco. Tomara que o Crespo aí, ele está vendo alguma coisa para jogar de centroavante, porque de meia não dá, não é tudo isso e tal. Mas acho que o São Paulo, tenho certeza que essa avaliação, o Crespo que foi matador, artilheiro, vai fazer. Ninguém melhor do que ele. O próprio Muricy, que conhece muito de bola. A diretoria de futebol, o São Paulo precisa de um artilheiro. Não tem esse camisa 9 nem na base, eu acompanho muito a base, nem na base. O goleador do sub-20 do São Paulo é o Galeano, que não é centroavante, atacante de lado, que vai na diagonal. O São Paulo precisa... O presidente falou, eu preciso vender um cara de 100 para contratar um cara de 100. Ou se não, eu preciso vender dois de 50 para contratar um cara de 100. Um exemplo. Vende? Vende. Cheio de cara, o Shailo voltou, você pode vender, que até entrou no jogo. Paulinho Boy, você voltou. O Torbueno, pode vender. Tem que vender. Precisa de um artilheiro. A temporada é longa. Ah, mas o Luciano foi um dos artilheiros do Brasil ano passado. É verdade, mas ele não é centroavante. O Pablo pode ajudar? Verdade, mas nunca foi centroavante. Está jogando centroavante. Nunca foi centroavante. Então o São Paulo precisa de um Luiz Sabiano, por exemplo. Um França. Um Jairinho Chulapa. Caras que você vai lembrar aí. O Careca. Melhor para mim de todos. Enfim. O Paulo precisa de um homem gol. Isso é certeza. Vitor Bueno, para mim, ele pode ser no máximo um cara ali de grupo para jogar no expressinho. Eu acho ele muito fraco. Mas enfim, é a minha impressão. O Hernanes. A torcida cobrou. Eu estava vendo nas mídias sociais a entrada do Hernanes. Que só foi na retinha final. Ele não tem, acho que a forma física ideal. Ele voltou. Estava ali machucado. Está voltando agora. Me parece que não está treinando bem. Parece que o desempenho físico dele. Não sei se é o caso de sentar e avaliar com ele mesmo. Ele vai conseguir fazer a temporada. Me dá a impressão. Não vai conseguir. Me dá a impressão. E de repente. Precisão. O Hernanes ganha muito. É um cara que merece todo o respeito do mundo. É uma história. Foi revelado pelo São Paulo. Mas precisa fazer essa avaliação com ele. Vai dar ou não vai? Do jeito que está. Você tem um cara de um milhão no banco. Vai entrar às vezes cinco minutos. Às vezes nem entrar em tudo. É preciso fazer uma avaliação. Se for só a parte física. Porque ele vem voltando de lesão. Vai conseguir. Não vai ser titular. Mas vai conseguir ser um reserve imediato. Se é importante para o grupo. Beleza. Tudo questão de fazer algumas moderações. Outra coisa. E o Bruno Rodrigues? Fiz um baita Série B pela Ponte Preta. Será que ele treina mal? A gente não vê treino. Não dá para falar com o Cucu. Esse Pufo é injusto. Ele tem dado oportunidade para todo mundo. Mas justamente para o Bruno Rodrigues, não. Entrou o Paulinho Boia contra o Rentista. Entrou o Chayron. Esses caras estavam emprestados. Foram emprestados. E o Bruno Rodrigues, não. Ou ele se intimidou. Chegou no São Paulo. Está tremendo. Alguma coisa. Eu confesso. Não é possível a gente entrevistar. Ou acompanhar treinos ainda. Por causa da pandemia. Mas é uma curiosidade. Eu queria dividir com vocês. O certo é que o São Paulo, logo com três minutos. Uma cobrança de escanteio do Igor Gomes. O Orelluela de cabeça fez até um lindo gol. Saiu o São Paulo. Com 14 minutos também tomou um gol. E olha. O Perri. A gente tem que ficar sempre atento ao Perri. Ele fez na base. Foi para a seleção. Fez grandes partidas. Mas ele é um cara que me parece aparentemente. A lógica que o goleiro precisa jogar. Faz grandes partidas. E outra. O Perri fez uma defesa espetacular quando estava 1x0. Depois do lance do gol. O escanteio. A bola que ele espalma assim. Que ele deixa escapar. É ridículo. A cobrança de escanteio. A bola vem no chão. Fala a todo mundo. O próprio jogador que fez o gol. O Gonzalez. O Gonzalez Lamas. Ele antecipa o Bruno Alves. E faz o gol. Segundo. Primeiro tempo ruim do São Paulo. Desempenho mal. Muito atrás. Achei que o time todo assim. Meio perdido. O Rojas tentando alguma coisa individual. A gente pode falar até. Que teve algumas jogadas boas do Elton. Acho que o Elton. O próprio Orejuela. O Rojas de vez em quando e tal. Mas foi um São Paulo tímido. Veio o segundo tempo. E logo com um minuto o pênalti. Cobrou muito mal. Cobrou muito mal. Um chute fácil. Na meia altura. Não fala que foi no cantinho. Foi péssima a cobrança. E o Rossi. Que acabou se transformando no melhor encanto. Para o goleiro do Rentistas. Ele que foi o resultado. Assim como o São Paulo empatou com o Mirasol. Com o Expressinho também. Na última rodada da primeira fase do Polista. E o Muralha foi a grande sensação. O Rossi também foi. Ele pegou um chute espetacular do Elton. O próprio Rodrigo Nestor fez uma jogada linda. Maravilhosa. Saiu driblando. Um, dois, três. Chutou e ele defendeu. Depois teve uma bola. O São Paulo teve duas faltas daquela fora da área. Que recuaram para o goleiro. E o Rossi foi lá e catou com a mão. Com as mãos, né? E aí o São Paulo numa era muito assim... Na diagonal. Bateu muito mal. Na outra o Hernandes bateu bem. Mas o zagueiro tirou em cima da linha. Segundo tempo. O São Paulo merecia ganhar. Jogou para ganhar. Teve desempenho. Teve volume de jogo. Teve criação. Teve jogada. Mas melhorou muito com a saída do Vitor Bueno. Melhorou muito. O Galeano também jogou muito mais do que o Rojas. Me parecendo que o Rojas, de repente, se estiver pedindo muito, pode liberar. Pode liberar. E aí você, de repente, libera o Rojas e traz um centroavante. É uma situação. Tem que dispensar um para chegar ao outro. Ele está pedindo muito porque o Galeano é muito melhor. Ele tem alguns repentes. Mas, para ganhar muito como ele quer, não vale a pena ficar com o Rojas. Porque também é outra impressão minha. O Bolinho, o Boy e o Shailon entraram. Mas não sei se esses caras podem ser tão importantes assim. Mas é uma avaliação. Você tem que dar mais rodagem para eles e tal. E o São Paulo vai mostrando que tem um grupo. Isso que é importante. Com juventude, com inexperiência. Altos e baixos, como o próprio PR. A zaga ali, o Rodrigo e o Diego, às vezes, me passam insegurança. Algumas situações inseguras. Mas, num modo geral, em cima de todos esses pitacos, acho que o São Paulo consegue fazer boas avaliações. Tem ótimos reservas. O Correio Helio e o Wellington, principalmente. O próprio Bruno Alves, que é zagueiro, está no time reserva. E também é um cara que pode ser muito importante. O Rodrigo Nestor dá para brigar com o Lisieiro por vaga no time titular. É um muito bom jogador. Enfim, o São Paulo vai mostrando o Galeano, importante. O São Paulo tem algumas peças ali. O Rogas, se quiser jogar, pode ser importante também. O Igor Gomes, vai crescer até de produção. O Sara não foi para essa partida. Mas agora ficou numa situação tranquila. O São Paulo para o Libertadores. Tem dois jogos e os dois jogos no Morumbi. Outro Racing contra o Esporte Cristal. E acredito eu que com os reservas que o São Paulo vai dar agora uma priorizada. Porque vai começar a ser mata-mata na Libertadores. Se o São Paulo usar os titulares nesses dois jogos que faltam na fase de grupos, só se for eliminado no Paulista. Como é uma tendência que o São Paulo jogue e jogue bem, talvez a gente chegar com todas as suas forças para a final do Paulista, a gente vai ter que aguardar. Vamos ver agora o desempenho do São Paulo contra a Ferroviária com o time titular na sexta-feira. Depois eu volto com novas impressões. Mas as minhas impressões do Expressinho é essa. Eu vi as suas, principalmente da torcida do São Paulo. Certo? Faça sua inscrição no canal do Luiz Adhemar. Principalmente, hein? Para saber sua opinião. Quais os altos, quais os baixos, quais os bons, quais os ruins. Jogadores do Expressinho do São Paulo. Um forte abraço a todos e até a próxima.